Oi família! Vamos lá! Quem sabe, conta aí, ó! Já passei a visão pra ela Que se ela me deixar Sabe como é? Porque ela sabe E também sabe Prioridade Depois de ter ido no No show do DN, galera Olha onde tudo começou aqui, ó Minha vida de maromba começou aqui Você que me acompanha agora Minha vida de maromba começou aqui, ó Love Story, véi Nossa, nostalgia Vem aqui, faz mais de ano que eu não venho aqui Será que não vai estar com moral ainda? Vamos ver Tem moral no Love Story ainda, pai? Opa, aí ele terminou Faz tempo, hein? Faz tempo, e você? E os treinos, tá indo? Opa, sempre Vem, vamos dar um jeito isso aí? Vamos! Que é nostalgia, fellas, ó! Vamos lá, rapaz! Vamos lá, rapaz! Será que nós temos moral no Love Story, fellas? Qual a chance? O seguinte, rapaziada Acabei de chamar o... Troquei uma ideia federal com o dono do Love Story Vai ter after do Toguro, mano Olha lá, olha os caras, rapaz, olha lá Acabou mais de ano A torre Mais uma vez, hein? Mais uma vez aqui Tamo junto, pai Seguinte, rapaziada Vai ter after do Toguro, mano Vamos trazer o funk O Love Story, mano Mano, novidades Novidades Acompanha, acompanha, acompanha Acompanha, fellas Acompanha Às vezes acontece coisa nas nossas vidas A gente passa por situações difíceis Momentos motivacionais Que quando a gente conquista Quando a gente tá num período de evolução Um período do melhor A gente acaba esquecendo, né? E... Estando aqui, né? Com o Camaro conversível Eu me recordo muito bem O dia que eu tava Aqui no Love Story, né? Em frente ao Love Story Colou dois Playboy Em frente ao Love Com o Camaro conversível, né, velho? E parou bem Onde tá aquele carro preto ali, ó E... Eu fiquei olhando, sabe, mano? Nunca, nunca Passou pela minha mente Que eu ia ter O Camaro conversível, sabe, fellas? E... Sei lá Motivação total, mano Consegui Eu vivenci, tá ligado? Eu realizei meus sonhos Os meus objetivos As minhas metas As minhas conquistas E ainda passei delas, né, fellas? De um moleque sonhador Que colavam no Love Story Com a não pouca ideia Trazia o Japamorfo Né? Já trouxe até o horse aqui, mano O atleta Né? Pra curtir com a gente No início aí E hoje Moleque sonhador, mano Colava aqui sozinho Pagava pra entrar No Love Story E hoje Tá aí Tendo o after Vai ter o after do Toguro, mano Com a chance, fellas Nós tocando aí DJ, de funk E por enquanto Nós é pra pendrive, né? Mas ninguém vai saber Ou vocês vão saber Mas logo menos Nós produzindo O DJ do Love Tá com a gente aí Falou que vai Dar todo o suporte O dono do Love Story Falou que vai dar todo o suporte Os donos, né? Qual a chance, fellas? Qual a chance, mano? Quem acompanha o canal Sabe, mano Desde o início O Love Story Tem no nosso canal E na minha vida, velho Satisfação total É a barca Dormir pra quê, fellas? Sete Não, oito horas da manhã Sete e um quarenta da manhã Tamo aqui no Mercado Municipal De São Paulo Vimos aqui pra fazer uma parceria Né? E vamos dar um jetzinho Vamos dar um jetzinho Olha os caras dando Uma frotazinha aí, ó Têm saindo pra... Ô, rapaz É nada, rapaz Tamo gravando aí Só obrigado, viu? Não, não Obrigado Tamo na dieta, né? Falou, qual a chance De pegar uma frotinha toda Olha aqui a zona É Mercado Municipal De São Paulo Onde vende fruta Essas paradas natural Natureba Peixe E vamos fazer a parceria Na... No Rei das Ostras, né? Casa das Ostras, né, pai? Falei Rei das Ostras Eu tava com o Rei da Iphone Casa das Ostras Parceria fechada com nós Mercado Municipal Vamos ver no que é que é isso aí Tá fortalecendo a Casa Maromba, rapaziada, ó Casa das Ostras E... Que peixe, mano Você que tá... Usa muito peixe Muito salmão Muita tilápia Né? Na sua dieta, mano Chega no que peixe Chega fidelizando Mercadão Municipal Aqui de São Paulo Né? Caraca, tem essas paradas aqui, pô Que peixe é esse, pai? Pintado? Pintado, pai Nunca nem vi esse peixe na vida, ó Então é... Variação de peixe aqui embaçado Valeu o tanto Agulha Nunca nem vi Manjuba Sardinha Sardinha eu já ouvi falar, né? Cação Cação minha mãe fazia, velho Nossa, eu dou uma merda Saudades Salmão Pesado Pede pescada branca E é isso, mano Mercado Municipal É bem na entrada aqui Entrada 1 Grava eu chegando aqui, pô Quantos quilos tem aqui, pô? Quantos quilos, mano? 10 quilos 10 quilos? Será que eu aguento? Nossa senhora, velho Tá pesado, mano Bora Pai Tá certo, hein? Obrigado, hein? Isso aí, rapaziada Queria agradecer a galera da Casa das Ostras E que peixe Fortalecendo a Casa Maron Vai, ó É o que, pai? O Jacó O Jacó, pai Ele tem que postar com nós aí Ele que agilizou essa parada pra gente Vou deixar o Instagram da rapaziada Você que é peixe barato Salmão e tilápia, mano 10 quilos pra Casa Maron Fica chimpado Devagarinho as coisas por semana Bom, tá pesado Vamos, Matheus Bom, já já eu levo Pesou um pouquinho, velho Como que é, pai? Esse novo trabalho aí Edição Rapaziada, esse é o Matheus Matheus Brás Tá cuidando da edição Do Casa Maromba Muscle Friends TV Canal do DN Vai treinar e botar o chip ainda? Bom, na verdade eu comecei com a edição de vídeo Com o conteúdo dos treinos Esse aqui eu vou testar Esse aqui é totalmente diferente do médio, fellas Acompanha os canais Vamos fazer acontecer Love Funk, DN 10 quilos Partiu agora Santa Efigênia Que eu vou fazer um conteúdo diferente pra vocês hoje Correria total 24 horas sem dormir Bora Morsegão Verdão, tá condicionado Você tá suado, pai Eu? É Só que tá cara de... Parece que acabou de morrer, pai Olha, viadeu Eu tô 24 horas Trabalhando 24 horas Buscando o quê? Recurso Buscando parceria Buscando tudo Puxei pra explicar E eu durmo aqui Às vezes E durmo no sofá Eu fico morrendo de som Porque eu viro noites Que eu Tô agora, tá de prova Caramba Pesado Eu não tenho sono não, velho Aqui, ó Toma aí, ó Toma no cor Buscando o pernói Não para, velho Não para não, pai Não para Não para, mano Ninguém para aqui Fala a verdade, mano É o melhor emprego, galera É o melhor emprego Mas, galera Tem que trabalhar, pai É 24 horas Eu nunca vi o Toguro Ligar no 220 E aí, Matheus Tá rotina pesada? Cara, é bem pesada Para dar mais para a pessoa Que está acostumada A trampar, tipo Uma quantidade de horas por dia E eu já Já tô acostumado A, tipo Ir fazendo E fazendo, tá vendo? Eu curto isso Porque você vê Resultado mais expressivo O tronco É Aí O Toguro, por exemplo É ser produtivo na madrugada Eu tô aprendendo A ser produtivo na madrugada também É Eu tô estranhando Tá acordado agora É Tem pessoas acordando agora, né Tipo Cara, como assim O cara consegue acordar 5 horas da manhã Aí vocês pensam Pô, como é que o cara consegue dormir 6 horas da manhã Meus horários, né Fala Estão terminando aqui na Santa Efigênia Vamos ver se a gente consegue fechar Uma parceria de câmera É, parceria não Acho que eu tenho que comprar, né Vamos ver, vamos ver Da No mercado municipal Colei aqui na Santa Efigênia Vamos na busca agora Da câmera Pro canal da Muscle Friends Trazer uma qualidade legal pra vocês Aí Ninguém enorme Olha quem tá vivo aí Fala assim Mais vivo do que o Beto Fala que ele tá sequelado Vê Mas como é que você vai vender games Se não fala brasileiro, pô, português? Não, que eu tô vendendo, cara Como você não fala? É isso aí Tá trabalhando aí, moça Você é nova aqui? Sim Quanto tempo aqui? Vai fazer um mês Um mês? Um mês? E como que é trabalhar com um cara que não fala mais ou menos? Não, eu entendo o que ele fala Mas é bom trabalhar com ele Às vezes ele é chato Ele surta do nada Surta do nada, né, mano? E parou de fumar já? Não E qual que é o jogo que ele mais joga? Vamos ver se você conhece Pop-Boot Fire Cry não? Parou? Ele só vivia no Fire Cry Meu Deus do céu Chegava aqui O que que é isso aí? Como é que você vai vender jogos, cara? Não fala brasileiro, cara Você for comprar um jogo aqui De outro Então o meu areio é antigo, pô Red Dead também é antigo Não é antigo? Qual o jogo mais novo aí, lançamento? O Dragon Ball Call of Duty Cadê o Dragon Ball, pai? Ah, o Resident 3, né, pai? E o 3, não tem, não? Não Ah, o 2 é antigo, Mohamed Tem que ter o 3, não? Então é isso, galera Você que tá Curtindo uns games aí Cola no Mohamed FIFA Games Fideliz aí pro Mohamed Tem um Switch aqui Eu vou pegar um jogo de Switch, ô Mohamed Pegar um Crash de carro Vou pegar pra caralho Ó, galera Eu peguei pro meu Nintendo Switch o Crash E o Spiro Cadê os brindes? Brindes Proqueteleira Vai chegar, vai trazer Camisa Camisa Aí eu ir ao chileiro E o que mais vai Eu preguntei tudo Terça-feira eu tô aí trazendo tudo Pode ser? Vai chegar Colante Esse Mohamed é foda É meu, Mohamed? Meu amigo Esse brato Já escolheu Hoje Ele veio, passou aqui Entrou Aí já Esse Escolheu Porra, Felaz Ele falou, falou Não entendi Como é que você vem de jogo, pai? Ele que já Já o bastou Aqui Já escolheu Esse Ah, isso aqui é meu então? Esse Ah, tá Isso aqui eu nem conheço Esse jogo, pô Que jogo é isso? Esse aqui é o O Avion Como jogou Aí Dá pra aí Mexer com esse Tipo controle Ah, é um controle É um controle, não? É Ah, o controle vai aqui dentro Entendi Top Mas eu gostei desses dois O Crash de corrida E o Spiro Então, paisada Você que quer game Vamos fortalecer o Mohamed Aqui Porque ele não consegue Vender game E vamos ajudar o bichão aí Libanês? Mas vende bem, cara Vende bem? Isso Vende bem Aqui logo Já 10 anos Você vende pau pra isso, pai? Pau pra isso? Libano Libano? Vende bem Libano E as moé lá É bonita? Libanesa? Claro Mas você prefere as brasileiras? Não Brasileira Brasileira é melhor? É Tem lá Mesma coisa Mesma coisa, né? Moé, moé Então é isso, rapaziada Fideliz aí no FIFA Games Santo Efigênia Que número? 1,8 2A 2A Primeira loja aqui Você já vai ver a bruxaria rolando Quantos anos de loja, Bruno? Vai fazer 11 anos 11 anos Se você deixasse o cabelo crescer Você vai parecer o bruxo do Do The Witcher Deixa o cabelo crescer, pô Quanto? Tá, tá, cresci Galera, colou uma máquina bem informática Loja da Santa Efigênia Nós sempre aí, né? Sempre O que você vai dar pra nós? O que é isso aí? Hoje uma memória de 16 gigas Porque tá ruim lá, pô? Tá, o pensamento O pensamento não A memória do computador Tá um pouco baixa E aí a gente tá trabalhando Com umas imagens mais pesadas Mas na realidade O Beto fica lá X-Vídeos Fortnite E por aí vai, velho Cara, já foi bater o computador lá Três vezes Já pegou o vírus Até no roteador Pra você ter uma ideia Então, assim É... Tem que saber o que acessa Tem que saber o que faz O Beto lá, pô O Tchola Fica o dia inteiro Vendo coisa errada Não é só o Beto, né? Todo mundo acessa, né? Vamos botar a culpa nele Mas ele não pode É só da edição, mano Memoriazinha DDR4 16 gigas 16 gigas Vai dar conta? Se a gente devolver a de 8 Que tá lá E pegar a 2, 16 Mas tá com a 32 Como é que dá pra fazer? Tá Traz com o SSD também Traz com o SSD também Tá É isso aí, galera Ó Você que quer fortalecer a gente Segunda, terça-feira Eu vou trazer uns adesivos Lá pro Mohamed Do DM Eu devo o que pra você? Minha vida? O que mais? Ele deve A vida Tô brincando Coqueteleira E os adesivos Que meus clientes Tudo pedindo Caralho E ele ficou te trazendo A terça Eu vou trazer, galera Terça-feira eu tô esperando Terça-feira nós vai trazer E é isso Levar a memoriazinha lá Você vai atualizar o computador? Sim Ó Você que acompanha o Toguro Segue a gente no Instagram Instagram também? É Segue o nosso Instagram AB.informática Fala que foi indicação do Toguro Que tem desconto Foi o Marcos lá de Aracajú Ficou feliz? Sim Quem não fica, né? Ó E se a gente bater 100 mil seguidores Eu prometo Vamos sortear um PC Segueguei Mas o Toguro vai sortear pra gente Nossa Tem risco, pai Ué Ela falou Tá falado, né? Então vamos lá Ajudar ela a bater 100 mil, né galera Você que acompanha Acompanha Mas tá produzindo No Insta? Tá Postando Store, tudo Sempre Gente, sempre Nossa promoção Vai divulgar esse vídeo aqui? Vou Pode passar que eu vou Vou Vai sair no canal, galera Então é isso Pegar a memória Agora não vai correr atrás Só o Jerry Smith tocando Correr atrás da câmera Partiu Tô fazendo tanta coisa na vida Por causa da Maromba Né? Eu queria que vocês olhassem o canal Não somente os erros, né? Mas também os acertos, né? Você vê o Matheus ali Eu tô dando pra ele a câmera Tô comprando ali também Um computador de edição Na B Informática, né? Então É Tudo investimento que tem no canal Tudo investimento que tem na vida Do Matheus O cara O cara mais pica que eu conheço De edição de vídeo, né? O cara Só que ele se enrola com ele mesmo, sabe? Eu já dei uma câmera pra ele Já dei um computador pra ele E ele Fê lá Desfez Então tô ajudando ele mais uma vez, galera Tô comprando outra câmera Além de pagar um salário por vídeo editado por ele Né? Tô ajudando ele na Rocks ali Todo vídeo que sai Rocks Energy Editado E a gente tem um valor pra ele Então vê os acertos nossos também, galera Né? É feio falar Eu tô ajudando Mas A galera é só me apunhal Só dar picuda na minha bunda E não ver O que a gente faz de bom no canal Tanto na vida dele Que ele vai ajudar outras pessoas Também ainda tá ajudando o DN Na carreira do DN Então estamos vendo Um computador de edição aí, né? O que é um computador de edição aí? O que é prioridade na edição? É a placa mãe, não? Placa de vídeo, quer dizer? É que a gente tá colocando com o i9 Processador e a memória, cara Porque tipo Quando você abre, por exemplo, o vídeo lá Pra poder ter várias faixas do vídeo Monta o computador O melhor valor Que você consegue fazer pra mim O seguidor vai vir Comprar no mesmo valor Tá bom Pra edição Vamos ver quanto vai sair Esse computador aí, pai Ó Isso aqui é Não, tem que ser foguetão, pai Não, é foguete Esse aqui, pai O que você vai reclamar da vida agora? Eu tava falando pra galera Eu vou reclamar Matheus, você sumiu muitas vezes, tô Quatro vezes Quatro vezes você sumiu da minha vida Matheus, você vai quatro vezes Quatro vezes, Matheus Qual foi as quatro? Me fala Ó, comigo foi duas Por que duas? Duas Por que duas? Foi duas, né? Foi duas Você foi e voltou Ou depois voltou, hein? Não, eu fui pra minha casa Ficar uns dias e voltei Então foi eu Nossa ideia Então, mas agora, pai Computador do ano Câmera do ano E aí? Agora fica rico, pai Fica rico Vamos ver, vamos ver Vamos ver quanto vai dar isso aí Galera Esse aqui é o computador Que a gente vai levar Mas tá pronto terça-feira pra gente Pelo fato de ser o melhor computador Custo-benefício pra edição de vídeo Seria isso? Isso Edição de vídeo Isso aqui roda qualquer jogo ou não? Roda, roda sim Hoje todo o PC Gamer Ele faz edição demais Você pega um PC Gamer top Você vai poder editar a imagem Que vai funcionar normalmente Aqui no caso de vocês Que a gente pegou um custo-benefício Placa de vídeo Eu vou até com uma RTX 2070 Super Vai ser com 1.7 9.700 Memória 32 GB de memória HD de 2.0 SSD de 240 Placa 9 Z390 E aqui no gabinete A gente vai usar o mesmo de usar os outros Eu tive uma ideia A gente fechou nesse valor aí Você não vai falar o valor Quem quiser O mesmo valor que o meu Não tem É nítido Não é novela Não é mentira O mesmo valor que ela fez pra mim Ela vai fazer pra você Fechou? Para as 10 primeiras pessoas é isso? Para as 10 primeiras pessoas O que você quiser Essa foi a cooperação do Toguro Desde que ele quis Mas aqui você pode montar do jeito que você quiser A bicha é braba no marketing Já ajeitou Já vendeu Vou deixar o Instagram e o Whatsapp dela aqui Rapaziada Se o cara lá da Bahia quiser fechar com você No Whatsapp A gente fecha Fecha pelo Whatsapp A gente manda Encaminha link pelo mercado Pago e envia pra vocês Então é isso Terça-feira eu vim buscar o meu Galera Eu tô voltando a ativa aí do canal Muscle Friends TV né E eu tô investindo na câmera aí Na câmera, computador E esse canal até hoje nunca me deu lucro mano Pelo contrário Só despesa E o intuito do canal é divulgar o esporte Chamado musculação Atletas Também com o Matheus testando a câmera ali ó Rodamos, rodamos, rodamos a Santa Efigênia E caímos no japonês aí né Japa Acompanha o canal lá? Acompanha Tá treinando? Tô treinando um pouquinho viu mano O que que essa câmera aqui vai proporcionar com o canal? Cara, qualidade de cinema pai Qualidade de cinema e melhor investimento aí Que você pode fazer hoje em questão de imagem né Qualidade de imagem Você viu a nossa discussão no E3 aqui que eu tava perguntando pra eles? Qual que é o retorno que vai dar né Pra mim Qual que é o retorno que vai dar pra mim Esse investimento né Vai ajudar os integrantes da Casa Maromba Vai ajudar o DN Que vai sair clipes vai sair daqui Vai ajudar todo mundo ali Eu tô investindo aqui Eu tô investindo aqui No carro, seria? É né É o carro No carro aí Com certeza Soltinho aí né Soltinho atunadinho Soltinho atunadinho Soltinho atunadinho Soltinho atunadinho Que na realidade é uma 7S3 Com uma câmera ZENS O que é isso que fala? É a ZEISS né ZEISS né ZEISS de tudo Uma câmera reserva Uma memória E um microfone top Ó Tem algumas filmagens dentro do filme Vingadores Vários cinemas no caso Produtores utilizam em cena de ação né É uma câmera leve Você não tem aquele trambolo de cinema por exemplo Mas uma qualidade né Que não deve Então eu rodei a Santa Efigênia inteira Na realidade os meninos rodaram né O Tis Tcholas ou o Vesgo O Cayma aqui no Focus Club Melhor preço da Santa Efigênia Pra GoPro Pra Sony grande E o japonês ainda acompanha nós né E isso aqui não é marketing galera A gente caiu numa discussão aqui E o japonês chegou no melhor preço Da Santa Efigênia E aí eu tô vendo se eu invisto né galera Porque eu já investi 50 vezes nele Mentira 3 Ele sempre deixa nós na mão larga né Eu tô tentando ajudar mais uma vez ele Ajudar as integrantes Ajudar o canal Ajudar todo mundo É isso aí Negociar E aí Tóvis Qual a chance? Trincou Trincou aí Chegou Em pleno sábado dá pra transferir assim Valor Alto? Dá Quanto foi transferido? No carro aí A pergunta é O que eu vou ganhar pai? Acompanha o canal da Muscle Friends TV Galera Tô reativando Vamos focar nele Vamos produzir nele Vamos fazer acontecer Vamos focar no canal da Casa Maromba também Vamos arrumar patrocínios aí Fideliza aí nas doações no canal do Toguro Fideliza no site também Fideliza, Fideliza E Fideliza no japonês aí Fideliza no japonês Focus Qual que é o nome da loja japonês? Clube Focus Por que você colocou esse nome aí? A loja é sua? É a minha Tá na moeda né japonês Tá na moeda né Ainda não mano Ainda não Tô na correria hein Se Deus quiser Se eu não compro um carro hein Se daqui um mês Vinha aí alguns clientes Você dá uma GoPro pra sortear lá pra mim? Patrocínio o Toguro aí Então é isso rapaziada Se você tá precisando de câmera digital GoPro O japonês não me deu nada Tô fazendo esse vídeo aqui Futuramente ganhar uma GoPro Mas realmente atendimento e preço É aqui qualidade Principalmente honestidade mano Tem vendedor que vai te iludir Vai te vender coisa errada Japonês Vou deixar o WhatsApp E o Instagram da loja o endereço mano Vem aqui Fideliza Bora produzir pai Que eu quero já Ver o retorno E um dos maiores Vai ser o Shippen Explicável aí também Que a gente vai poder Conseguir produzir Muita coisa Vamos Vídeo específico Vamos ver Vamos ver E é isso japonês É isso aí Valeu Tem algum brinde aí? Vamos ver Vamos ver sim Vamos ver né Tamo junto aí Galera Eu postei esse vídeo Era pra O dia que eu saí Na Cracolândia Só que eu preferi Deixar o vídeo da Cracolândia Só ele né E você viu o investimento Que eu tive aí né Gastamos no computador Gastei na Na câmera top de linha Pro Matheus Que tá lá em casa Que tá lá em casa editar né Tá morando na Casa Maromba Vou pagar por vídeo E eu fiz a pergunta O que eu ganho com isso né Fala E... Foda É um gasto Um investimento Já tô gastando na casa Ainda mais esse gasto Vou me investir E acredito que eu vou ganhar Com isso é Sei lá Futuramente o canal Bombar O canal Viver de visualização Ter algum patrocínio O canal da Casa Maromba Deixar a Casa Maromba Mais forte Deixar o Toguro Mais forte E tudo isso mano Depende de vocês aí Fiderizando o like Fiderizando comentários Doações aí Das estreias Tudo que você dá Um real do é real Eu nem sei como recebe isso né Mas De algum jeito Vai vir pro canal Né Então Fiderizei sempre Fala Tamo junto Acompanha o canal dos canais aí O conteúdo dos canais